Galerinha, hoje a gente vai fazer um desafio aqui, vou desafiar eles, vou mostrar como é que se faz. O primeiro colocado vai ganhar 300 reais, o segundo 100 reais e o terceiro 20 reais. Então eu quero só ver quem vai levar 300 pontos. O desafio é o seguinte, vamos lá, vai ter que ficar assim, com as pontas do pé, assim, nessa posição. Não pode, quem relar a barriga no chão ou quem não vai entrar mais, vai perdendo. Eu quero só ver quem vai ganhar 300 reais, hein, beleza, entendeu? Então vamos lá, vai, todo mundo na posição, vai aqui, vai. Eu quero ver quem vai ganhar 300 pontos. Sim, ó. Isso, nas pontas do pé, Genuca, nas pontas do pé. Vai, isso, dobra mais aqui, isso, vai, assim. Caso a mão assim pra frente, vai, caso a mão pra frente, vai, Genuca. Assim, vai. Vai, eu quero só ver. Vai, tudo de olho, hein. Quem vai levar os 300 pontos, hein. Vai, amiga, vai. Não pode relar no chão, vai. Firme. Ah, o Mica ganhou o bicho, pega a bicho, pega seus bichos, pega. Aê, Mica. Vai, eu quero só ver, vai. Vai, Giovanni, vai, Giovanni, Genuca. Não pode relar nada, hein, tô de olho, hein. Vai, firme, vai, vai. Quem vai ganhar os 300 pontos, não pode, não pode. Vou ficar. Quem será, quem será? O Mica já ganhou o bicho, fica. Vinte reais, tá bom, cara. Vai. Tô de olho, hein. Tô de olho, tô de olho. Não, 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 não. Quem vai ganhar os 500 pontos. Vai, é do pé, Genovem, perigo. Vai, Júlio. Vai, quem perdeu? Ai, eu posso. Vai, eu posso. Vai, eu posso. Vai, eu posso. Vem, Luca, pega seu dinheiro. Vem, Luca. Vem, Luca. Ó, ó, ó. Ó, 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 gente, o jogador. É nóis, ó. Mostra o seu dinheiro. Caraca, que bolado, hein. Ai, é isso. Tchau, tchau.